O sucesso é assinado. Antes de a gente falar, deixa o seu like e se inscreva no canal por favor, comente aí o que achou. E o episódio se chama O Sucesso é Garantido. Então provavelmente tem a ver com a Evo, com o plano dela realmente tem a ver com a Evo. E o episódio final dessa temporada. Vou ler a sinopsis aqui pra vocês e comentar. Barry considera um plano arriscado para salvar a Iris do Espelho. Alf tenta impedir Sweet de cometer um grave erro que poderia destruir sua vida. Bom, primeiro vamos falar sobre Ralph e Sue. O casal de Mythos, na moral esses dois juntos tem muita química, mas o Alf quer ajudar ela a se tornar uma pessoa melhor. E ele deve impedir a ela de fazer alguma cagada, tipo matar alguém, algo do tipo que pode estragar a vida dela. Mas falando do arco central, que é o da Iris presa no espelho. Olha, eu acho, ó, presta atenção no que eu vou falar. Eu acho que a minha teoria é que o Barry vai usar o restante da sua velocidade e vai vibrar para salvar a Iris. Mas ele perde sua velocidade com isso. Porque isso vai exigir muito da sua velocidade. Isso é um plano arriscado. Provavelmente esse deve ser o plano dele. Então, ele precisa recuperar sua velocidade. E a única chave no momento que eu vejo é o Godspeed. Ele derrotando o Godspeed, que provavelmente é a Black Hole. Que está sugando toda a energia da força de aceleração. Eu não acredito ainda que foi o Espectro que matou. Eu não acredito. E eu acredito que seja por causa do Godspeed, que está com a Black Hole, sugando a energia da força de aceleração. E se o Barry derrotá-lo, ele pode conseguir voltar à força de aceleração ao normal. Porque não vai ter mais ninguém sugando energia. Realmente uma teoria. Mas, se você tem uma teoria melhor, comente aí o que eu acho. Beleza. E já aproveitando para falar. É que o produtor Eric Wallace falou sobre o assunto do retorno do Joe. O retorno do Joe. Eu vou resumir aqui para vocês. Ele falou assim. O Joe vai voltar sim nessa temporada ainda. E eu acredito que seja até no último episódio. Quando a Black Hole já estivesse derrotada. Todo mundo estiver comemorando. Algo do tipo. E aí já aparece uma coisa. Uma ponta para a sétima. Eu vou aproveitar para falar aqui também. Great and Gust já confirmou que provavelmente terá uma oitava e nona temporada em The Flash sim. Então a sétima provavelmente não é a última. Ele disse assim no Inside Podcast. As conversas sobre possíveis oitavas e nonas temporadas estavam em andamento antes dessa pandemia. Naturalmente, tudo foi paralisado. Não sabemos quando vamos retornar à produção. Ou quando vamos continuar discutindo o futuro da série. Mano, então provavelmente não é a última a sétima. Descarta essa possibilidade. Porque pode ter uma oitava e uma nona. Ou até oitava. Não sei, igual ao Arrow. Ainda bem que essa temporada tem 19. Porque é bom que deixa mais mistérios. E eles concluem um arco só numa temporada. E o restante fica para outra. Ficando três episódios para outra. O que você acha que a Eva vai fazer? Será que a Eva vai conseguir concluir o plano dela? Porque se chama um sucesso é garantido. Mas é nóis. Obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva no canal. Temos um sucesso. Falou.